Quero reiterar mais uma vez o cumprimento a todos os deputados. Nós fizemos a reforma do Poder Judiciário. Em votação, portanto, a redação final. Aprovado. Mesmo com um grande volume de trabalho, quase 100% dos magistrados estão satisfeitos com sua escolha profissional e reconhecem a importância de se aperfeiçoar. Instituída em 2006, a INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, tem como competências regulamentar, credenciar, autorizar e fiscalizar os cursos de formação inicial, formação continuada e de formadores. A INFAM realmente está fazendo história no Poder Judiciário Brasileiro. Mais tarde, a gente vai lembrar desse momento histórico como o momento em que o Poder Judiciário foi transformado por meio da educação. O curso de formação inicial tem um foco humanístico e trata, entre outras questões, do papel do magistrado, da relação entre a sociedade e o Poder Judiciário e também de temas de interesse social. Inspirada na concepção contemporânea de humanismo, a escola defende uma educação profissional pautada em práticas que valorizem o ser humano em suas experiências e contextos diversos e a liberdade de expressão, de ideias e de crenças, o que a levou a tornar-se uma referência na formação de magistrados. O Judiciário é um espaço democrático em que, em muitos momentos, vai se discutir a política pública de saúde, política pública habitacional, a política pública no que diz respeito à segurança, a segurança, a política criminal. O juiz tem que ter essa percepção. A INFAM também promove cursos de aperfeiçoamento que compreendem a complexidade das atividades do magistrado de forma a contemplar o dinamismo social. Para isso, são aplicadas metodologias baseadas na relação teoria e prática, com foco em estratégias e métodos ativos, como simulações e estudos de casos relacionados ao trabalho do juiz. Para atender a um público especializado, a escola conta com pedagogos profissionais qualificados em diferentes áreas e com equipes pedagógicas das escolas judiciais e da magistratura de todo o país. Além desse corpo técnico, a INFAM prepara seus próprios formadores, juízes facilitadores do processo educativo que partilham suas experiências com os colegas de magistratura. A INFAM tem um papel de destaque, de relevância perante cada magistrado brasileiro, seja o magistrado de primeiro grau, seja o magistrado dos tribunais, seja o magistrado dos tribunais superiores. A INFAM prepara o magistrado para a carreira inteira. A INFAM disponibiliza uma plataforma digital de educação à distância, por meio da qual oferece aos magistrados atualização permanente a qualquer hora e de qualquer lugar, visando facilitar a maior abrangência na participação dos cursos, economia de recursos e ampliação do acesso à informação. É um direito da sociedade ter magistrados sempre capacitados, mas é um dever ético do magistrado sempre estar se capacitando para poder prestar um melhor serviço à sociedade. Proporcionar a construção do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e oferecer profissionalismo em nível nacional, a INFAM garante com a atuação de multiplicadores nas escolas de magistratura espalhadas pelo país. A escola conta com parcerias nacionais variadas, como universidades e centros de estudos judiciários, e ainda mantém cooperação e intercâmbio com diversas instituições internacionais. E a escola tem esse papel essencial, um papel transformador, fazer com que o magistrado, a cada dia, possa obter ensinamentos técnicos, mas, sobretudo, também o ensinamento humanístico, o seu papel para a sociedade, o que ele representa para o institucionado, e a INFAM é o veículo e o caminho dessa transformação para que a magistratura brasileira seja cada vez mais acreditada e respeitada. O caminho da educação. A escola é o pulmão e o coração da magistratura brasileira. Por meio de atividades educacionais, a INFAM busca integrar o magistrado ao contexto social em que atua, estimulando a reflexão sobre as consequências econômicas e sociais de suas decisões, bem como ao modelo contemporâneo de gestão administrativa, visando o aprimoramento da prestação jurisdicional, ao conduzir pesquisas, estudos, debates e priorizar a formação humanística dos juízes, a INFAM encurta distâncias e aproxima a justiça dos mais de 200 milhões de brasileiros. INFAM, formação e informação para quem tem a responsabilidade de julgar. Oh, gosh.